A gente começa o Jornal de Hoje com um alerta. O número de denúncias de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes no Oeste, no Noroeste Paulista, caiu nos primeiros 10 meses deste ano em relação ao ano passado. Mas isso não quer dizer que seja algo positivo, viu? O Rubens Nakato explica o motivo. Os dados registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado revelam queda de 23% na região de Prudente para denúncias que envolvem violência sexual contra crianças e adolescentes. O comparativo é com o período de janeiro a outubro de 2019. Foram 250 estupros de vulneráveis no ano passado, antes 191 agora. Ainda que o número tenha sido menor, existe preocupação das autoridades, como o Ministério Público, que recebe e apura muitos casos. O promotor da infância e juventude alerta que a redução não pode ser vista como algo positivo. A gente tem essa preocupação porque, na verdade, comparando com outros registros de violência doméstica que têm aumentado, a gente presume, deduz, que também têm aumentado. O cenário tem se repetido em outras regiões, como o de Arassatuba, com redução de aproximadamente 16% e na de Rio Preto, com 6,3% de queda. A estatística tem ligação direta com a paralisação das aulas por conta da pandemia. Segundo a promotoria, é aqui, no ambiente escolar, que a criança ou o adolescente criam vínculos de confiança para poder falar sobre um possível abuso. Outro papel que a escola desempenha através do convívio social é a identificação comportamental de quem sofre violência sexual. O período mais longo de confinamento com os agressores deixam as crianças ainda mais vulneráveis à violência. E muitas famílias acabam não denunciando. Ela fica, muitas vezes, receosa de ter algum ente querido preso ou, então, especialmente aquele que sustenta a casa materialmente. Então, muitas vezes, ela acaba pecando por omissão. É essencial enxergar que as consequências traumáticas são enormes para a criança ou adolescente que tenha a vida marcada por algum tipo de abuso. Procurar a delegacia da mulher, o próprio Ministério Público ou mesmo o auxílio no Conselho Tutelar são caminhos para mudar o destino. Não deixem de denunciar, não deixem de ligar no Conselho Tutelar através dos telefones 3222 4430 ou 3223 9125 ou pelo Disque 100.